Governador, a gente tentou aqui de todas as maneiras fazer a senhora se posicionar no meio dessa polarização política sem resultado. A gente sabe que a política pernambucana é uma política de líderes muito fortes e muito ali com opiniões firmes e assertivas para um lado ou para o outro. O fato da senhora ser mulher, que já provoca um machismo, aliado ao fato de ser tucana, que é um partido associado a essa coisa de ficar em cima do muro. A senhora não teme que isso faça com que a sua imagem fique diluída e que a senhora deixe de ter uma marca ao longo da sua trajetória? Vera, eu sou governadora de Pernambuco hoje. Eu fui eleita com muita honra para trabalhar pela mudança que o nosso Estado precisa. Eu digo sempre, carrego sempre a bandeira de Pernambuco, digo que meu partido é Pernambuco. Hoje a gente está num processo de conseguir as alianças necessárias para permitir que essa transformação possa acontecer na prática. A gente tem ido junto ao governo federal construir alianças de verdade para permitir que essa política pública possa chegar na ponta. Você me perguntava se a gente vai receber dinheiro na saúde, vamos, como vamos receber na educação, na infraestrutura, trabalhando conciliação. O que se fala sobre uma falta de posição é uma posição. O que a gente está adotando, o que eu estou adotando como princípio em Pernambuco para permitir que a gente possa falar sobre aquilo que nos une e construir convergências. Que no fim, no fundo, é isso que o Brasil precisa. A gente precisa construir pontes de convergência e uma agenda para o Brasil. Como para Pernambuco é a agenda de Pernambuco. Fazer o nosso Estado voltar a ser grande, líder do Nordeste. Já falamos para o Brasil, já falamos para o mundo e a gente ficou recolhido por muito tempo. E isso fez Pernambuco andar para trás, é fato. Todos os indicadores mostram isso. Do ponto de vista econômico e social, nós andamos para trás. Então, Vera, com muita tranquilidade faço parte do PSDB, estamos reconstruindo o partido. E como governadora estou, sim, buscando alianças junto ao governo federal, junto ao presidente Lula e aos seus ministros, para permitir que a gente possa reconstruir Pernambuco.